Olá, meninos e meninas. Eu tenho uma cama bem nova e bem alta. Então, olha a cama minha. Ela é muito grande e tem um coxinho, na verdade, né? Claro, né? Pra ser nanar, né? Senão, se eu não tiver, senão eu vou ter que dormir com a minha mãe, né? Eu tenho que tentar fazer outra coisa desse mês. Aí, ela não vai crescer mais na minha mãe e ela tem esse caminho. Só, né, gente? Minha mamãe dá um coxinho alto. Meu é daqui, ela é daquele lado. Assim, ó. Bem assim, ó. Assim. O seu é bem maior. E o da mamãe era bem aqui, ó. É, a gente trocou de lugar. Na verdade, a sua era encostada bem na lilás ali, a caminha. Aí tinha uma cômoda aqui, onde tá a cama. E ali era a cama da mamãe. Mas aí a gente pegou uma cama maior, com o armário embaixo. E a minha mãe falou, né? Não pode, senão o que acontece? O que acontece? Você encosta lá. O que acontece? Quando gira aí e corta o cabelo. E o que mais que pode cortar? Corta tudo. E aí, o que acontece com você? Vai ficar machucada. Você vai ficar pendurada ali e vai ficar... Jamais! Você morre, né? Esquece isso. Que pendurada aí, sua louca? Eu não vou ficar doendo. É, ela é blogueira. É blogueira infantil. Oi, gente. Olha lá, meninos e meninos. Essa cama é de gente grande, né? E esse look arrasador? Você já anjo, né? Eu venho vestido com ele e eu não. Como é ainda? Então... Tem uma caixinha... Sim, também é só. Sim, também. Tem uma caixinha aqui com o arco vestido, né? Já... Já falei desde pequena. Ela me disse, como pode? Então... Mas vamos mudar, mamãe, que daqui a pouco vai ser... Pois é. Você tem... Por que vai ter que esvaziar? Por que a mamãe dela é meio louca e acha que vai cair o armário na cabeça da filha dela? É, acho que tá muito pesado isso aí. É chumbado... Não, pera. É chumbado... Fica quieta, entendeu? Isso é importante. É chumbado na parede, mas mesmo assim eu acho perigoso. Tá muito pesado. Cair na minha cabeça é tudo bem, mas na dela não. Ai, meu Deus. Que vídeo comprido. Ninguém vai ver inteiro. Não, ninguém vai ver o que eu vou ver. Não quero que ninguém veja. Quem vai mandar pro papai?